E aí, boa noite, gente, tudo bem? Vamos ver os nossos convidados entrando aqui, para a gente começar mais um bate-papo com o diretor. Olha aqui a nossa Aline Miller, como sempre, uma das primeiras a entrar. Larissa, bem-vinda. Ah, Cileia também está aqui. Ok, bacana. Bom, gente, bem-vindos aqui a mais um bate-papo com o diretor. Hoje nós vamos receber um convidado, por quem eu tenho uma admiração profunda, que já foi palestrante em evento na Escola da Magistratura. É o nosso querido Pastor Henrique Vieira. Vou fazer aqui uma pequena apresentação do pastor antes dele entrar. O Pastor Henrique Vieira é ator, poeta, professor e ex-vereador pelo PSOL. E ele é pastor da Igreja Batista do Caminho, fundado em Niterói, e que representa um grupo de evangélicos progressistas. Ele conduz cultos no YouTube, aos domingos, e também é escritor. Ele escreveu a obra O Amor como Revolução, que nós vamos mencionar aqui, que na verdade é o tema do nosso evento, que foi lançado em junho do ano passado, e que, na verdade, é, de certa forma, autobiográfico, parte da sua história pessoal, para falar sobre a relação entre religião e compaixão. O discurso em defesa dos direitos humanos está presente no livro dele, em seus posicionamentos e pregações na igreja. A obra se transformou em peça de teatro, que estreou no passado no Teatro Carlos Gomes, e esse ano foi exibida no Teatro Bangu. Eu não sei como é que agora isso está ocorrendo com essa pandemia. Vamos perguntar ao nosso querido convidado. Então, ele é o nosso convidado do bate-papo com o diretor. Vamos ver se ele já está presente? Vou procurar aqui o nosso pastor, ver se ele já está aqui, com quem eu troquei mensagens ontem, tardíssimo da noite, até fiquei sem graça, porque já passava da meia-noite e eu mandei mensagem para ele. Até agora, não estou achando ele aqui. Daqui a pouquinho, o nosso pastor deve entrar. Mas o tema, para mim, é muito caro, porque nós vamos falar hoje sobre algo que a gente está precisando muito nos tempos atuais, que é falar de amor em um período de tanto desamor, de tanto ódio, de tantas mensagens de raiva pelas redes sociais e a gente acompanhando isso pela mídia. Enfim, eu escrevi uma obra sobre isso, o problema do discurso de ódio e esse é um tema que realmente, para mim, é muito caro, muito importante. Num período de tanto preconceito, de tanto desamor, eu acho que a gente tem que falar do amor como solução, o amor como caminho e é isso que a gente quer. Olha aqui, o nosso pastor já está presente aqui, vou chamá-lo. Bom, vamos começar o nosso papo. Espera ele entrar. Ô, meu querido pastor Henrique Vieira, que alegria recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Também fiz uma brevíssima apresentação. Obviamente, é muito breve, porque, enfim, a sua biografia, já você é tão jovem, mas já é tão rica, com tantas coisas para dizer. E eu estava dizendo que, para mim, essa é uma live muito especial, porque o tema dessa live é amor, que é uma coisa que a gente está precisando, está carecendo tanto no mundo que nós estamos vivendo, né, pastor? E conta um pouquinho, antes da gente falar propriamente do tema aqui da nossa live. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque o livro, olha aqui, já vou fazer aqui a propaganda do livro, que é O Amor como Religião, é uma obra preciosa, gente. Esse livro aqui já está todo marcado aqui, muitas passagens marcadas. Ele tem muito de alto biográfico, não é isso? Você fala um pouco da sua história, inclusive você fala de um problema de saúde que você teve, uma neurite ótica bilateral, né, que afetou a sua visão. graças a Deus, você não perdeu a visão, mas isso mudou muito a sua trajetória de vida. Fala um pouquinho dessa sua trajetória e levou você até hoje, até esse caminho. Certo. Bem, eu nasci em Niterói, cidade aqui ao lado do Rio de Janeiro, onde eu moro atualmente. Eu cresci num lar batista, dentro da primeira igreja batista de Niterói. na minha adolescência, muito apaixonado pelo evangelho, pela vida de Jesus, muito envolvido com as atividades da igreja. Eu me senti vocacionado para o ministério pastoral e o ministério pastoral eu sempre entendi como uma caminhada de amor ao próximo, de serviço ao próximo, de caminhar especialmente com aqueles e aquelas que mais sofrem. Então, fui fazer seminário, eu estudei teologia durante quatro anos na Faculdade Batista do Rio de Janeiro e também fui estudar Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense. Então, me tornei pastor, me tornei cientista social, fui dar aula, me envolvi com a militância dos direitos humanos, com militância no movimento estudantil, passei a organizar a Igreja Batista do Caminho, que é a igreja que eu pastorio até hoje, uma igreja comprometida com respeito à diversidade, o diálogo interreligioso, o acolhimento sem qualquer distinção, procurando superar qualquer forma de preconceito. Depois, eu encontrei o teatro, me tornei ator, fui pesquisar a arte da palhaçaria, que foi uma experiência, é uma experiência libertadora para mim. O palhaço é muito mal compreendido no imaginário social, mas o palhaço é um artista belíssimo, que brinca, que resgata a potência da infância, que não julga o outro, que faz do seu próprio ridículo matéria-prima da sua criação. Então, eu fui me constituindo assim, um pastor engajado na luta por direitos humanos, comprometido com o respeito à diversidade e o diálogo interreligioso e também como um artista, entendendo o teatro, o cinema e a palhaçaria como formas de expressar a vida, de construir a vida. Quando eu tinha 16 anos, num momento muito legal da minha adolescência, eu lembro que eu tinha conseguido uma bolsa integral para estudar no ano seguinte, isso tinha me deixado muito feliz porque eu venho de uma família mais pobre, minha mãe fazia um esforço muito grande para me colocar numa escola boa lá em Niterói, uma escola privada, e eu acabei ganhando uma bolsa integral, era um bom aluno, a escola resolveu investir em mim e eu lembro da minha alegria de chegar em casa e contar para minha mãe que eu tinha conseguido bolsa integral para estudar no terceiro ano e fazer o pré-vestibular. Então era um momento bom, ganhei uma bolsa integral, estava entrando de férias, curtindo as amizades e por aí vai. Mas de um mês para o outro, muito repentinamente, eu comecei a ter uma baixa visual muito importante, comecei a ver tudo embaçado, eu lembro que nas últimas provas da escola, eu já não estava nem mais conseguindo ler, os professores já estavam lendo as provas para mim, então fui ao oftalmologista e fui diagnosticado com uma neurite ótica bilateral, uma inflamação no nervo, na verdade é o nervo que capta a imagem que chega no globo ocular, transmite essa imagem para o cérebro e é o cérebro que enxerga. Eu estava perdendo progressivamente a visão, os médicos não sabiam exatamente a razão, então eu fiquei fazendo uma bateria enorme de exames para identificar a causa, também fazendo pulsoterapia, corticoide na veia para diminuir a inflamação e tentar resgatar a parte da visão, o fato é que de uma hora para a outra a minha vida mudou um outro controle, eu me vi não enxergando minha mãe, não enxergando meu pai, não reconhecendo os meus amigos, não andando sozinho na rua, não lendo, não escrevendo, angustiado porque tinha medo de perder mais ainda e ficar completamente cego, então ali eu falo sobre isso no livro, eu tive um encontro com essa fragilidade da vida, com esse desamparo que marca a condição humana, nós não temos controle sobre todas as variáveis que sustentam a vida, então ali eu me rendi a essa fragilidade da vida, só que nesse momento de muita dor, de muita angústia, de reconhecimento dessa condição de desamparo, de fragilidade, que é uma condição propriamente humana, eu aprendi muito, eu senti, eu aprendi o valor da amizade, o valor do núcleo familiar como afeto, como abrigo, eu fui ressignificando a minha vida a partir daquela dor e eu fui entendendo que ao invés de fugir desse desamparo que marca a condição humana, talvez seja melhor reconhecer esse desamparo, ter uma postura mais humilde diante da vida, aprender a dar valor às coisas mais simples da vida e aprender que desenvolver vínculos de afeto, de amizade, de companheirismo, de amor fraterno é o que preenche a vida de sentido e de potência. Então, mesmo num momento de muita dor, eu experimentei o colo da minha mãe e dos meus amigos, eu percebi que eu não estava sozinho, embora aquela dor fosse prioritariamente minha, então, depois eu recuperei parte da minha visão, eu não tenho uma visão normal até hoje, eu tenho uma baixa visual, mas eu recuperei bastante, voltei a ler, voltei a escrever, voltei a andar sozinho, a reconhecer as pessoas, num momento de muita fragilidade, eu aprendi a valorizar o que é, o que há de mais essencial na vida. Agora, você, você está falando do seu problema visual, mas você não está usando óculos, eu estou usando, eu acho que de perto você enxerga melhor do que eu, hein? Na verdade, eu até uso óculos, se eu tirar os óculos, eu vou ver tudo embaçado aqui, mas o meu é idade, não tem jeito. É, não, no meu caso, especificamente, o problema não é, não é corrigível com lente, né? É um problema no nervo, então, usar ou não óculos não altera essa sequela especificamente da neurite óptica, mas eu aprendi, eu aprendi a conviver bem com a minha dificuldade, valorizar a visão que eu tenho e, enfim, guardar as lições desse tempo de dor, desse tempo difícil, mas que ao mesmo tempo foi muito amoroso na minha vida. E você falando em momentos que fazem a gente ressignificar a vida, você não acha que essa pandemia, pelo menos para algumas pessoas, está funcionando ou deve funcionar como uma lição de humildade, da fragilidade da vida, de como é que a gente de uma hora para outra pode ter a nossa vida jogada, enfim, para um outro lugar, perder a vida, perder pessoas que nós amamos. Eu tenho visto assim, eu vejo pessoas que estão me falando poxa, André, eu estou agora valorizando mais, estou ficando mais com meus filhos, coisa que eu não fazia era correr atrás de dinheiro, trabalho, etc. Ao mesmo tempo, o medo de pegar a doença, tudo isso, para algumas pessoas, eu acho que deveria servir como lição, você não vê dessa forma? Sim. Eu acredito que sim. Eu não acredito que o sofrimento, vou explicar bem o meu ponto de vista, eu não acredito que o sofrimento, ele tenha um sentido em si, mas eu acredito que a humanidade tem capacidade de extrair sentido, mesmo dos absurdos da vida. Isso. Eu vou colocar isso numa visão religiosa, que é o lugar a partir do qual eu falo, eu colocaria da seguinte forma, eu não creio que Deus provoca o sofrimento para nos ensinar, mas eu creio que na situação de sofrimento, nós podemos aprender, nós podemos atribuir sentido, nós podemos melhorar melhorar nosso entendimento de mundo e tornar o nosso coração mais humilde e mais generoso. Então, eu acredito que nós podemos olhar para essa pandemia e podemos reconhecer a efemeridade da vida, podemos reconhecer que não somos donos do universo, podemos reconhecer que precisamos respeitar mais a mãe natureza, a ecologia, que precisamos valorizar mais as pessoas e valorizar mais as pessoas do que as coisas, os relacionamentos, que precisamos ser mais pacientes conosco e com o próximo, que precisamos desenvolver uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais direitos para todas as pessoas, enfrentando esse problema grave e antiético da desigualdade social, do racismo estrutural. Então, eu acho que diante dessa fragilidade exposta que um vírus microscópico nos derruba enquanto humanidade, acho que nós podemos ter uma postura mais humilde diante da vida, uma postura mais generosa diante da vida, uma postura mais disponível ao outro, disponível ao diálogo, disponível à verdadeira e efetiva transformadora solidariedade. Eu estava refletindo muito sobre isso, que antes da pandemia e toda essa tristeza que nos atravessa agora, o mundo anterior também não era um mundo razoável. Ou perfeito, longe disso. Muito longe disso. desigualdade social, pobreza, miséria, fome, milhões de seres humanos sem acesso a direitos básicos e essenciais para a própria sobrevivência, a crise dos refugiados, o ataque sistemático ao meio ambiente, desequilibrando as relações que mantêm a própria humanidade, a espécie humana, o racismo estrutural, a violência do Estado. Sabe, acho que nós temos que aprender a chamar de absurdo esse modelo de sociedade que promove tamanho do sofrimento. Então, concordo com você diante de uma tristeza tão profunda que essa pandemia causa que sejamos capazes de refletir sobre a pandemia, mas sobre a sociedade, sobre os rumos da sociedade como um todo e os rumos da nossa própria vida, nossa agenda, nossas prioridades, o que queremos fazer de nós mesmos nesse lapso de espaço-tempo que é a nossa existência aqui na Terra. Você já respondeu uma pergunta que eu fiz, eu tenho assim um grupo de assessores que são muito dedicados e fazem um roteiro de coisas, o diálogo com elas, etc. E uma das perguntas que elas colocaram para eu fazer para você é o seguinte, nesses tempos de pandemia, a quem acredite é verdade, que o coronavírus é obra de Deus para punir os pecados, os pecadores. E também tem uma outra postura, tem que empregue isso, e é uma outra postura que diz assim, eu não tenho medo de me contaminar, não uso máscara, etc., porque eu acredito em Deus e Deus me protege. Então, são duas coisas, é aquele que acredita que isso é obra de Deus para punir os pecadores e aqueles que se acham como não-pecadores que são protegidos são imunes, são duas posturas que me preocupam imensamente. Totalmente. Eu tenho muito medo desse primeiro Deus aí. Esse Deus raivoso, não é? É, essa é uma visão equivocada da espiritualidade, falando aqui da tradição cristã, é uma visão equivocada da tradição bíblica. Tem um pouco a ver com aquela frase que eu ouvia desde menino, eu sou temente a Deus, como se Deus dever ser temido. Então, é um pouco isso, o temor àquele Deus que pode te castigar. É curioso porque a mensagem do Evangelho é exatamente o contrário disso. Deus é amor. Todo aquele que ama conhece a Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. ou seja, caminhar com Deus não é pelo caminho da culpa, não é pelo caminho do medo, não é esse Deus vingativo, esse Deus punitivo, esse Deus possessivo, esse Deus tirano. Na verdade, Deus, Deus é eterno. Nós somos seres históricos. então, a nossa visão sobre Deus é sempre uma visão condicionada historicamente. Eu creio, e esta é uma dimensão de fé, que a melhor maneira, a melhor maneira de perceber Deus é por meio da radicalidade do amor. Esse é o filtro interpretativo para perceber o movimento de Deus na história. e não estou falando de um amor sentimental, romântico, vazio de ética, de conteúdo e de consequência. Eu estou falando do amor que eu reconheço e identifico na vida de Jesus. E esse amor tem uma consequência ética e política, porque é um amor que se traduz no compromisso com o próximo, é um amor que se traduz na defesa dos oprimidos, é um amor que interrompe processos de linchamento, de vingança, de punição. Então, a melhor maneira de perceber o movimento de Deus no mundo, na história, no tempo presente, é por meio desse amor ético que se entrega, que se doa, que tem solidariedade profunda, que chora a dor do mundo, que chama o mundo à justiça, à equidade, à verdadeira comunhão. Portanto, essa ideia de um Deus que pune, essa ideia de um Deus que massacra a humanidade para promover o bem, é uma ideia contrária a uma espiritualidade profunda e amorosa, e é uma ideia contrária à espiritualidade expressa no Evangelho e testemunhada por Jesus. A segunda também é absolutamente ilusória, não tem comprovação na vida, basta olhar para a realidade e perceber que as pessoas sofrem, as pessoas passam por situações injustas. pessoas maravilhosas, de bom coração, crianças. É, o que você vai falar, por exemplo, para a família do João Pedro, aquele menino de 14 anos brincando no quintal da sua casa, que é executado. Essa visão vai dizer o quê? Que Deus não estava ali, que Deus não estava protegendo, que se isso aconteceu é porque aquela família não caminha com Deus, é um absurdo. esse tipo de raciocínio não encontra base na vida, não encontra base na realidade. E, novamente, disputando aqui o imaginário cristão, não encontra base na Bíblia. Homens e mulheres de Deus passaram por privações, provações, injustiças. Jesus de Nazaré passou por privações. Jesus de Nazaré do ponto de vista histórico teve um fim trágico. Ele foi preso, ele foi torturado, ele foi executado. Então, assim, dizer que porque caminho com Deus estou protegido não encontra respaldo na vida é uma visão, na verdade, injusta com muitas realidades que se apresentam e também não tem coerência com a narrativa bíblica e com a vida de Jesus. O que eu consigo dizer do ponto de vista da espiritualidade, o que eu consigo dizer do ponto de vista da tradição bíblica é que Deus sofre comigo, é que Deus sente a minha dor, é que Deus chora as minhas lágrimas, é que Deus tem solidariedade com a minha condição vulnerável e de sofrimento. Mas caminhar com Deus não é uma vacina, caminhar com Deus não nos imuniza, caminhar com Deus não nos protege, Deus sofre comigo o meu sofrimento, mas Deus não é uma senha que me impede de sofrer. Isso não tem respaldo na vida, não tem respaldo na Bíblia, não tem respaldo na vida de Jesus. O melhor que nós podemos fazer é usar a inteligência que Deus inclusive nos deu, então no limite o acúmulo científico ao longo da história dentro da minha visão é dádiva de Deus, é Deus nos dando a possibilidade de conhecer e de interpretar o mundo e de desenvolver um conhecimento que seja bom para a humanidade, também é bom dizer isso, que a ciência sirva à causa da humanidade, ao bem da humanidade. Então, se todos os, se o acúmulo científico indica o distanciamento social, se o acúmulo científico indica o uso da máscara, a higienização permanente das mãos, não levar a mão ao rosto, ora, eu vou usar esse acúmulo fruto desse conhecimento, conhecimento que é uma possibilidade humana dada por Deus, vou usar esse conhecimento com muita responsabilidade para o cuidado comigo, para o cuidado com o próximo. Isso, na minha opinião, é uma espiritualidade consciente, consequente, generosa, até porque quem diz assim, não vou pegar a doença e sai por aí sem os devidos cuidados, não está colocando em risco só a si, também está colocando em risco outras pessoas, porque sem máscara, essa pessoa pode ser uma agente transmissora do vírus. Então, na verdade, está faltando amor ao próximo. Que espiritualidade é essa do poder, da imunidade e da falta de compromisso com o próximo, da falta de amor com o outro, porque a pessoa mesma pode não desenvolver o sintoma, mas aquele espirro ali pode chegar uma senhora que vai morrer. Então, usar a máscara é uma atitude responsável, consequente, de cuidado consigo e cuidado com o próximo. Isso me parece uma espiritualidade mais consequente, mais amorosa. Essa fala é maravilhosa, pastor, porque você, de uma forma sempre precisa, como é característica sua, típica sua, você conseguiu mostrar que não existe nenhum tipo de cisão entre a espiritualidade, a religiosidade e a ciência, por exemplo. Porque, afinal de contas, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e se o homem é dotado de razão, de racionalidade, é porque a razão e a racionalidade fazem parte de Deus. a ciência também é algo que vem de Deus. De modo que negar a ciência, como a gente vê muitos líderes políticos fazendo, governantes fazendo e governantes que invocam o nome de Deus, que dizem Deus acima de tudo, não é? Ou acima de todos. É uma contradição absurda, porque negam algo que é, ao fim e ao cabo, obra de Deus, que é a razão que foi dada ao homem para poder, enfim, caminhar no mundo, resolver os problemas do mundo, perfeito isso. E a coisa da máscara também, que a gente usa para nós, a gente usa para os outros também. Isso é fundamental. Eu queria te perguntar um pouco sobre esse conceito de amor que você menciona no seu livro, que você explora no seu livro. Você diz que o amor não é destino. Eu vou botar entre aspas porque eu vou ler o que você escreveu. O amor não é destino, sorte, que não pode ser uma idealização. Ele é, acima de tudo, um caminho que se percorre, uma decisão e uma forma de se viver. Explica para a gente o que você quer dizer com isso. Ele não é o destino, não é sorte? É uma decisão nossa? É, porque, na verdade, eu procuro no livro desromantizar e desprivatizar o sentido do amor. Eu entendo que as ideias, elas não surgem ao acaso. as ideias, em geral, refletem uma realidade histórica. A ideia de amor tem muito a ver, em nosso tempo, com a nossa realidade histórica, política, econômica e cultural. Nós vivemos numa sociedade muito mediada pelas relações mercantis. É a lógica geral do capitalismo. Nós vivemos numa sociedade fundada numa perspectiva patriarcal, em que o homem é a referência de poder. E nós vivemos numa sociedade marcada pelo racismo e é um racismo estrutural e estruturante das relações sociais. Por que eu estou falando em capitalismo patriarcado e racismo? Porque o conceito hegemônico hegemônico de amor acaba refletindo essa condição histórica. Então, o amor, dentro dessa condição histórica, o amor vira um sentimento circunscrito a um casal e a uma casa extremamente romantizado, idealizado, privatizado, sem sentido comunitário, sem consequência ética. Então, eu quero tirar o amor desse lugar de um encantamento vazio, um amor que não conscientiza, um amor que não compromete com a vida. porque esse amor idealizado convive com o racismo, convive com o machismo, não se rebela contra as injustiças, não se inquieta diante da fome, da miséria, da desigualdade social. É o amor romântico, é o amor do casal, é o amor da casa. Pelos filhos, pela família. Ele fica naquele núcleo, ele se fecha naquele núcleo e o restante da vida, da humanidade, não encontra atenção desse tipo de amor ou dessa caracterização de amor. Quando eu falo que o amor é um caminho, eu quero tirar desse lugar sentimental, romântico, e quero trazer para uma postura consciente de vida, para uma decisão consciente de vida. Então, o amor dentro dessa perspectiva de caminho, ele é uma construção ética, é uma construção política. A ideia de caminho é justamente, não é a partida, não é a chegada, não é atrás, não é a frente, é a trajetória. Amar é traduzir o amor em atitudes que, de alguma forma, transformam a vida das pessoas para que as pessoas sejam mais potentes, sejam mais felizes. Tem uma escritora norte-americana chamada Belle Lux, ela debate gênero, raça e classe, e ela fala que o amor é a expansão de mim e a expansão do outro. Eu acho isso lindo, o amor é aquilo que cria o ambiente em que a minha vida, a minha individualidade florescem e a vida e a individualidade do outro também. Então, o amor é uma relação que se constrói em que as pessoas se libertam para uma vida mais plena, para uma vida mais potente. Então, o amor é uma construção relacional, ética, política, que transforma transforma a realidade para que as pessoas sejam mais felizes, vivam com mais potência as suas próprias vidas. Ora, a desigualdade social é um fator limitante da vida. O racismo estrutural é um fator que estrangula a vida do povo negro. O patriarcado, com seu efeito machista, estrangula a vida das mulheres. Essa cultura heteronormativa cisgênera estrangula a vida de LGBTQIA+. Ou seja, o amor se torna uma ética política que transforma essas realidades, que enfrenta essas opressões para que a vida das pessoas seja uma vida mais expandida, com mais oxigênio, com mais possibilidade de ser. Então, o amor já não é mais um vínculo restrito à casa. O amor ganha a rua, ganha a praça, ganha a dimensão pública, ganha a dimensão comunitária. O amor, sim. Deixa eu... Deu uma travada aqui. Você agora começou a tocar num ponto que eu quero muito conversar com você. que é a questão do preconceito, é a questão da exclusão. Eu vejo no seu livro, você fala muito na importância da inclusão, do acolhimento, da aceitação da diversidade. Então, eu faço a primeira provocação com você através de uma pergunta. Mas, antes dessa pergunta, eu quero lembrar um vídeo que eu vi há um tempo atrás. Eu vi um líder... Não vou falar nome, porque eu acho que a gente não tem que ficar fulanizando as coisas. Eu vi um vídeo de um líder religioso em que, numa pregação para uma multidão imensa de pessoas, ele dizia que ele ensinou a filha dele que ela só deveria acabar até o segundo grau. Não devia fazer faculdade, porque ela acha que a mulher não pode saber mais do que o marido. Então, o marido, sim, devia fazer a faculdade, etc., e a mulher tinha que estar ali para apoiá-lo, etc., e tal. Eu vi aquilo com muita estupefação e houve muito comentário negativo em relação a isso, essa ideia de que a mulher tem esse papel secundário de cuidar do lar, de apoiar o marido, aquela velha história por trás de um grande homem, tem uma grande mulher que era sempre por trás. Então, a pergunta que eu te faço é, você é um feminista? Na condição de homem, eu necessariamente sou atravessado por essa cultura machista e a reproduzo em algum nível. Então, eu sou... Bacana falar isso. É um reconhecimento necessário. Eu acredito que nós, precisamos... Fantástico, fantástico. Precisamos... Nós precisamos aceitar esse desconforto. Porque, diante de uma situação desconfortável, a gente quer logo se livrar para se sentir bem. Só que a gente não pode se sentir bem. A gente não tem o direito de se sentir bem numa sociedade que nos confere vantagens e privilégios e mecanismos de segurança e de poder só porque somos homens. Então, nós temos que ser confrontados com esse lugar, o que vai gerar em nós um desconforto. E esse desconforto não tem que ser resolvido. Esse desconforto não tem que nos fazer reagir, no sentido de nos defender. Não. Esse desconforto é o primeiro passo para a desconstrução de uma masculinidade violenta. E isso não está só no campo da índole ou da intencionalidade. Eu não estou julgando o caráter. Eu só estou entendendo que como homem numa sociedade patriarcal, independente do meu caráter, eu tenho privilégios. E eu, em alguma medida, fui formado, educado para reproduzir a minha condição de privilégio. Então, eu não sei se eu posso ser feminista. Eu posso ser transformado pelo feminismo para poder relativizar o meu lugar de privilégio e eu posso ser parceiro. Acho que essa talvez seja uma caracterização melhor. Eu sou um homem pautado pela luta feminista e que se coloca ao lado da luta feminista para a gente enfrentar a lógica do patriarcado e do marquismo. Mas, evidentemente, o protagonismo dessa luta é das mulheres. A nós, homens, cabe o reconhecimento, o arrependimento e a vinculação a essa luta para transformar essas condições objetivas da sociedade ao mesmo tempo que a gente vai transformando nossa mente, nosso próprio coração e nossas atitudes cotidianas. É doloroso esse processo, mas é uma dor absolutamente necessária. É desconfortante esse processo, mas é um desconforto absolutamente necessário. você falou aquilo que eu acredito plenamente. A primeira coisa é a gente começar a reconhecer os nossos preconceitos. A gente é inserido na sociedade, não é, pastor? A gente é fruto da cultura do nosso tempo e da nossa sociedade. De modo que o primeiro passo é a gente reconhecer essas influências todas que a gente recebeu desde que nasceu e aquelas que a gente vai aprendendo que são negativos, que provocam dor, que oprimem, a gente vai tentando se livrar delas, mas é um processo contínuo. E eu estou vendo que está aqui uma querida, uma aliada, que é a professora Giovanna Cambroni, ela entrou aqui, já deu um tchau, já te elogiou aqui, dizendo que você é um aliado, etc. E eu queria, então, te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu já fiz uma live com a Giovanna e ela falou sobre isso. O Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. É verdade. E a expectativa de vida das pessoas trans parece que é de 35 anos de idade. É uma expectativa de vida de 200 anos atrás. É uma coisa assim absurda. Hoje, a expectativa média de vida é de 70 anos até 65, 75, dependendo do país, etc. E a igreja continua a se escandalizar com as relações homoafetivas. Consideram isso um pecado. Alguns falam também cura gay. Eu vejo muitos evangélicos e outros religiosos. E quando eu falo evangélico, eu queria até que você esclarecesse isso. Evangélico é uma denominação muito ampla, que é um guarda-chuva que engloba pensamentos mais diferentes. Eu já vi um evangélico, não vou dizer o nome, não fulanizo aqui, se dirigir, falar para mim, em relação a você, ele não representa os evangélicos, por causa da sua visão liberal, a sua visão, sabe, que recebe, aceita, inclui. Não, ele não representa os evangélicos, porque era um evangélico conservador, falando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa, dessa visão que muitos evangélicos, não apenas os evangélicos, mas católicos, enfim, judeus, etc., tem relação a essa questão dos transexuais, da orientação sexual dos gays. Certo. Bem, primeiro, o campo evangélico, de fato, é muito diverso. Existe um conservadorismo predominante, existe um núcleo que tem muito poder político, econômico, midiático, e é um núcleo perigosíssimo, que não respeita a diversidade, que tem projeto de poder, que não tem compromisso com a laicidade dado, não tem compromisso com a democracia. Ali, eu vejo dispositivos autoritários, totalitários, antidemocráticos e violentos. Agora, o campo evangélico é plural, tem múltiplas experiências, tem movimento negro evangélico, tem movimento feminista evangélico, tem movimento de diversidade sexual e de gênero evangélico. E existe uma experiência evangélica também que é popular de trabalhadores e trabalhadoras que têm a sua fé em Jesus e com muita humildade e força lutam para sobreviver. Portanto, o campo evangélico é um campo plural, multiforme. A pessoa que falou isso disse que eu não represento campos evangélicos, nem ela representa, porque o campo evangélico não é representável por um indivíduo. É isso. Porque ele é plural. Não tem um Papa evangélico. É, não existe. O Papa é católico. Exatamente. Então, o campo evangélico é um campo plural e o setor conservador não é unânime. É muito importante dar visibilidade a essa diversidade que existe no campo evangélico. Sobre o outro assunto, eu lamento profundamente uma visão dogmática e fundamentalista que pega dois, três textos da Bíblia, isola esses textos, descontextualiza esses textos, monta um modelo de sexualidade que não dá conta da vida, que não dá conta da experiência humana e que não dá conta da experiência histórica. Aliás, a própria Bíblia, se a gente for ler, não dá para extrair da Bíblia um modelo único de família. Tem várias experiências diferentes em contextos históricos diferentes de família, na própria Bíblia. Então, essa visão que pega o texto e praticamente idolatra o texto é uma visão que fecha o entendimento. É uma visão que bloqueia a sensibilidade. As pessoas ficam apegadas ao texto como se isso fosse a defesa de Deus. Mas esse apego acrítico e irrefletido ao texto sem contexto na prática significou ao longo da história e significa ainda muita violência. Tem muito sangue no chão com o texto bíblico debaixo do braço porque as pessoas ficam frias e indiferentes. Então, quando você me fala e eu tenho realmente conhecimento dessa estatística que esse é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo, isso deveria escandalizar a igreja. Quando a gente sabe que a expectativa de vida de uma trans, de uma travestia de 35 anos, isso deveria escandalizar a igreja. Saber que existem pessoas que entram em depressão e que têm vontade de se matar porque foi colocada sobre elas o rótulo do pecado, isso devia escandalizar as igrejas. Saber que mulheres são violentadas dentro da própria casa, em casamentos heteronormativos, isso deveria escandalizar a igreja. Ou seja, Jesus não está preso no texto. Jesus está aparecendo no rosto e no corpo daqueles e daquelas que sofrem. Eu estou vendo o corpo de Cristo crucificado mais uma vez no corpo das transexuais e das travestis. E eu vou justificar isso sabe onde? Na própria Bíblia, no próprio Evangelho. Porque Jesus não se apegou a dogmas, Jesus se apegou à dignidade humana. E Jesus disse que nós o encontraríamos no rosto daqueles que sofrem. Quando tive fome me deram de comer, quando tive sede me deram de beber, quando estava nu me vestiram, quando estava preso ou hospitalizado me visitaram, quando não tinha uma terra vocês me acolheram. Mas Senhor, quando foi que te fizemos isso? Jesus responde lá no Evangelho de Mateus capítulo 25. Quando vocês fizeram a um destes meus irmãos, vocês fizeram comigo, vocês fizeram para mim. Que imagens são essas que o texto aponta? São imagens de pessoas em situação de sofrimento por causa das injustiças humanas. Então, na verdade, seguir a Jesus significa se comprometer prioritariamente com as pessoas que são alvo de uma violência e que, por causa disso, sofrem. E, por fim, tudo aquilo que é vivido em amor, aquele amor ético, aquele amor relacional, aquele amor que me expande e que expande o outro, tudo que é vivido em amor tem assinatura de Deus, tem cheiro de Deus, tem presença de Deus. A igreja, no geral, devia se escandalizar com o fato de que mulheres ainda são violentadas, de que travestis são apedrejados, de que gays entram em depressão por causa da própria igreja. Isso que devia causar escândalo arrependimento e uma postura verdadeiramente espiritual, aquela que celebra a diversidade, que acolhe a diversidade, que respeita a experiência das pessoas e que promove um ambiente de amor. E, sabe, até o conceito de inclusão, se você me permite só para concluir, por favor, vai, até o conceito de inclusão, eu estou refletindo melhor sobre ele, sabia? Sabe por quê? Vou te explicar. Porque dependendo de como a gente interpreta o conceito de inclusão, sabe o que parece? Parece assim, ó, e aí eu estou refletindo sobre o meu próprio texto. Estou melhorando os meus conceitos, entendeu? abertura, que é uma coisa que você fala no seu livro, abertura, né? É se reinventar, se reinventar, porque, por exemplo, qual o problema do conceito de inclusão? Parece que a igreja tem a experiência verdadeira de Deus e que ela faz o favor de incluir os outros, entendeu? Então, dentro dessa visão, parece que inclusão é favor, parece que inclusão é um benefício que a igreja dá. Entendeu o problema? Por favor, né? É, eu prefiro pensar o seguinte, eu prefiro pensar em acolhimento e prefiro pensar que a tenda de Deus, a tenda de Deus não está nas mãos da igreja. A igreja, eu espero que eu esteja me fazendo entender, né? É óbvio que ela deve acolher, é óbvio que ela deve incluir, mas ela não deve fazer isso como um gesto de favor. Deus não é monopólio dos cristãos. Jesus não é propriedade da igreja. A igreja não tem poder sobre o acampamento de Deus na Terra. O acampamento de Deus na Terra está para além dos muros da doutrina, está para além dos muros do templo. Deus não precisa da minha autorização como pastor para se manifestar no mundo. Talvez a igreja que precise ser incluída no acampamento de Deus quando ela, na verdade, quando a igreja reproduz o ódio, é ela que precisa de arrependimento e da graça da inclusão. Bacana demais, bacana. E aí, para a gente fechar esse círculo aí, que a gente fala do preconceito, das ideias preconcebidas, nós vemos hoje um movimento muito grande de combate ao racismo nos Estados Unidos em função de uma tragédia, de um acontecimento. O George Floyd, um negro americano, que foi vítima de um ato de brutalidade da polícia, um policial que botou o joelho no pescoço dele por não sei quanto tempo, quase nove minutos, etc., e ele morreu sufocado. E, a partir daí, várias manifestações estão surgindo. Eu achei muito interessante que um... Eu não sei se foi o Will Smith, foi um ator com uma personalidade negra americana, ele diz assim, nós não temos mais racismo hoje. É que o racismo hoje está sendo filmado. É, foi hoje. O racismo sempre existiu. E eu diria mais, eu diria que no Brasil a gente tem um George Floyd por dia, que aconteceu lá. Aqui, todo dia, nós temos um George Floyd. O racismo é uma coisa que está muito entranhada na sociedade brasileira. A democracia racial é um mito no Brasil, nunca existiu. e eu acho que muita gente que comete crime, racismo, crime de ódio, muita gente faz invocando o nome de Deus, como você falou, com a Bíblia debaixo do braço. Quer dizer, uma deturpação da mensagem de Deus, que é uma mensagem que é só de amor e da Bíblia é só de amor. Se alguém que se fala cristão, eu, quando eu ouço a ideia de Cristo, para mim, Cristo é só amor. Então, eu não sei como é que alguém pode se incomodar tanto com a sexualidade das pessoas, se preocupar tanto com a cor da pele, se preocupar tanto com o gênero, quando, na verdade, isso aí é o contrário da mensagem cristã. Eles preferem se apegar, talvez, a uma passagem, como você falou, que tem um contexto histórico, mas que não é o que permeia toda a história de Cristo, por exemplo, que é toda uma história de amor. como é que você vê hoje essa questão do racismo aqui no Brasil, no mundo, esse movimento todo? Eu gosto muito da ideia de que não basta você não ser racista. É o primeiro passo, mas você tem que ser antirracista. Fala um pouquinho sobre isso. Então, perfeito. É o que nós temos dito. O racismo é estrutural. Ou seja, o racismo não se explica apenas pelo comportamento dos indivíduos. O racismo não se explica apenas pelo comportamento de grupos. O racismo não se explica também exclusivamente pelo funcionamento das próprias instituições. Porque, na verdade, é uma coisa mais profunda. Indivíduos, grupos e instituições, em certa medida, refletem e respondem a uma estrutura social. Por isso que o racismo é estrutural, e estruturante das relações. Ele não é uma patologia, ele não é um delírio. Ele é, por mais incrível e por mais chocante que isso seja, ele é a racionalidade moderna em pleno funcionamento. Porque a modernidade foi fundada numa perspectiva eurocêntrica que legitimou que legitimou a colonização, o neocolonialismo e tem legitimado múltiplas formas de violência. Como Silvio Almeida coloca muito bem, o racismo está na estrutura econômica, na estrutura política, na estrutura do direito e também no imaginário social, na ideologia. Portanto, o funcionamento automático, digamos assim, da nossa sociedade é um funcionamento racista. O tempo inteiro existe aí uma hierarquização da humanidade por uma lupa racial que dá ao povo negro e ao povo indígena no Brasil o estigma da culpa. Eu costumo dizer isso, que o corpo negro é culpado até que se prove o contrário, uma inversão de um princípio fundamental da democracia. Tem aí um status de sub-humanidade, de sub-cidadania, de ter que provar a sua competência, provar a sua bondade, provar a sua validade, provar o seu direito de existir. Então, na prática, isso significa o quê? Morte. Morte em vida e morte da vida. Morte em vida, o que eu chamo de morte em vida é porque o racismo gera constrangimento, o racismo gera humilhação, o racismo gera baixa autoestima, o racismo gera ameaças e intimidações, o racismo gera processos discriminatórios. Então, o corpo negro, aquele corpo que acorda para provar o seu direito de viver. Isso é uma forma de morrer vivendo, porque o seu potencial de vida fica estrangulado, fica asfixiado por uma realidade racista. e a morte da vida. E aí foi o que você falou. É toda uma lógica que naturaliza a morte do corpo negro. O genocídio da juventude negra é o exemplo mais visível. A violência obstétrica contra mulheres negras é uma outra dimensão disso, do racismo chegando ali na fatalidade, mas na fatalidade previsível. Isso que é louco. E eu costumo dizer o seguinte, mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. Naturalizado, né? É. O racismo é o funcionamento da sociedade e ele é a naturalização desse funcionamento. E daí entra a dimensão da meritocracia e fecha de vez o circuito racista. Porque aí você não pensa mais sobre injustiça, não pensa mais sobre desigualdade, você pensa sobre os indivíduos. Então, você começa a justificar uma situação grave pela competência ou não dos indivíduos. mas eu concordo com o seu ponto de vista. O racismo no Brasil ele é tão escancarado, não concordo com a ideia do racismo velado, não. É um outro movimento. Ele é tão escancarado que se torna naturalizado. É. Invisível para os sentidos, né? Ele é tão visível que se torna invisível. É isso, é isso. Perfeito. Ele é tão absurdo que se torna comum. É um crime perfeito. É, exatamente. Porque é um crime que não parece mais crime. É. Entendeu? Isso é. Então, é necessário mexer na economia, é necessário mexer na política, é necessário mexer no direito, é necessário mexer na educação, é necessário mexer nas igrejas. tem muitas transformações coletivas e individuais também, com certeza, que são necessárias para a gente enfrentar esse racismo estrutural. Olha, nós estamos indo para o final da nossa live porque em uma hora o Instagram chuta a gente para fora, né? Porque acaba. Então, temos uns quatro minutos. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu não tirei, não desativei os comentários aqui na nossa live, embora eu soubesse que quando a gente fala sobre determinados temas como religião, espiritualidade, etc., sempre a gente corre o risco de ter mensagens de ódio, etc. Eu vi que rolou alguma coisa aí, mas eu achei importante deixar. Porque eu acho que a gente responde as mensagens de ódio, de intolerância com amor, que é o que o seu livro faz. Me pediram até para eu colocar de novo o livro aqui, o livro aqui do pastor, que é uma preciosidade. Eu queria que você falasse uma coisa que é o fechamento do seu livro. Eu vejo muitos políticos que invocam o nome de Deus e disseminam mensagens de ódio, de preconceito. Mas você fala uma coisa bonita, amar o opressor é possível? E você fala lá no final uma coisa que também é uma coisa difícil. Será que a gente não deve, em relação a essas pessoas, tentar encontrar o menino que tem dentro de cada um? Aquilo que é da infância, aquilo que resgata o que há de puro dentro de nós? Será que não é esse o caminho? Em vez de a gente demonizar aquele que a gente, cuja mensagem a gente odeia, a gente tentar dar um pouco de amor e compreensão? Eu queria que você falasse sobre isso para a gente encerrar nosso salário. Cuidado que daqui a três minutos acaba. não é rápido. Eu acho que sim. Eu acho que tem um potencial transformador na infância. A infância, e quando eu falo isso, isso não deve ser interpretado como uma coisa despolitizante ou ingênua. Não. A infância carrega sabedoria. A infância carrega um poder de transformação. A infância quebra lógicas de meritocracia e de julgamento. A infância nos abre para a imaginação, para a fantasia, para o sonho, para a utopia, para tornar possível de novo transformar o mundo. Então, eu valorizo muito o potencial inventivo e criativo da infância. Sem romantizar a infância, mas tem algo na infância que é produtor de futuro. Eu acho isso precioso. E amar o inimigo não significa gostar dele. Porque amor não é sentimento, amor é atitude. Eu posso sentir ódio. Eu posso sentir ódio. É um sentimento. É humano, né? Eu posso sentir ódio e raiva daquela pessoa que deseja o mal. Mas eu posso, em amor consciente, decidir eticamente não devolver o mal dela com o mal. Portanto, amar o opressor não é gostar dele. Mas é dizer o seguinte, eu me recuso a usar a sua arma contra você. Porque isso me igualaria a você. Então, o amor é aquilo que olha para o inimigo e diz o seguinte, você é um ser humano e eu vou te vencer na humanidade e no amor. Não na reprodução da violência e não na reprodução do ódio. Quem aí nos atacou continua sendo humano. E eu prefiro devolver na elegância visceral do amor do que na baixeza sem glória do ódio. Olha, pastor Henrique Vieira, obrigado por essa lição de amor, de tolerância, de generosidade, não de inclusão, de acolhimento, né? A gente aceitar quem é diferente de nós. Eu acho que, enfim, todos ficaram encantados. Eu acho que mesmo quem não concorda, quem vê as coisas pelo prisma do ódio, etc., há de ter recebido de você aqui essa energia de amor. E eu quero, então, te agradecer imensamente, mandar um beijo de amor, aquele amor que a gente deve dedicar a todos nesse momento tão difícil para todos e desejar a todos que se cuidem e, enfim, pensem bem nesse momento difícil que nós estamos vivendo e que o amor é o caminho, é a solução. Olha, mais uma vez eu mostro aqui o livro para quem não viu aqui do nosso pastor Henrique Vieira. Querido, obrigado por tudo e pela sua generosidade. Tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, André. Um abraço. Tchau, André. Tchau, André. Tchau, André. E aí,